E aí galera do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rapaz de Ferro e hoje sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E mano, hoje trazemos aqui pra vocês a atualização do meu Addons aqui de Jovens Vingadores Então se você já gostou, deixa o seu like, compartilha, beleza? Então bora lá pro Addons, né? Bom galera, é o seguinte, esse adulto aqui adicionou algumas armaduras, inclusive uma bugou F, pressione em F aí graças ao... graças não, né? Pressione aí F para o Hulklin, tá? Mas é o seguinte, o Hulklin ele tá funcionando, só que o que que tá acontecendo, né galera? O que que vocês querem saber aqui? É que é o seguinte, o Hulklin tá ficando invisível, então tá complicado aqui de mexer com ele, tá? Mas o de resto, tá tudo bom, menos o Nova Sempre tem que ter um reinho, né galera? Senão, não é nosso... senão, não é a V2, né galera? Mas é o seguinte, nosso Addons adiciona aqui o nosso lança, teia, que era uma coisa que eu queria adicionar E adicionei, aqui ó, se a gente tacar ali, a gente teleporta até ele, né? Infelizmente não tem aquele sistema lá de teia, você taca, você pega o negócio e voa Só que esse aqui, ele, quando você taca, ele dá lentidão no seu parceiro, como se fosse uma prisão de teia, entendeu? Agora sai daqui, seu porco, sai daqui Bom, deixa eu tirar aqui agora as coisas do inventário, né? E bora lá pro Addons, né? Bom, nós temos aqui o Celery, olha como é que ele tá aqui em 4D, né? Só pra ficar um negócio mais bonitinho, né galera? 4D e HD Aqui ó, vamos vestir ele aqui pra nós ver Ele adiciona aqui velocidade pra nós, não é se fica invisível, mas ele adiciona velocidade Não adiciona aquela velocidade doida, né? Deixa eu dar game mode 0, pessoal Bom galera, troquei aqui pro survival e olha como é que tá o Celery, né? Ele quebra as coisas bem rapidinho naquele ritmo lá da outra versão do Addons, né? Deixa eu tirar aqui agora a armadura dele Vocês podem ver que você fica bem mais alto quando você veste essa armadura, né? Não só essa, mas algumas outras aí Isso aí é pra ficar uma armadura mais, sei lá galera, mais livre, sabe? Mais soltinha, por isso que elas tão grandes, sabe? Mas se vocês quiserem, eu diminuo elas, nada que atrapalhe, tá? E eu escolhi fazer essa versão com pele, pessoal Que é pra fazer séries, quem quiser fazer alguma série aí, né? Poder ter as skins aqui, né? Beleza, temos aqui o coração de ferro E como vocês podem ver, ó Modelo mais feminino aí com... Aquela parte lá que eu não posso falar, né? Porque é um canal family friendly Então vamos vestir ela aqui Galera, nós ganhamos aqui alguns efeitos, né? Olha como é que ela fica em nós, ó Ela fica certinha E uma coisa legal que eu achei que ia bugar, mas não tá bugando É que quando a gente shifta Ó Ali aqueles atributos vão pra dentro O que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque não buga, né? Não fica voando o negócio E é ruim porque não aparece, né? Não fica aquele negócio bonitinho Mas beleza, né? O que importa é que tá realmente funcionando Ah, e eu vou atualizar Vou trazer uma versão mais feminina dela, né? Na verdade, tem uma armadura aqui Ó, a Gaviã Arqueira É uma skin mais feminina, galera Vocês vão ver que ela ficou Tipo, nível Aqueles mods de PC mesmo, entendeu? Nós temos aqui o Nova Que esse aqui é uma model ali Do Aranha dos Games, né? E do Isaac 2099, né? Eles tão tentando arrumar aí Pra fazer a série deles Infelizmente, tá ficando com a corcunda, né? Isso é só a parte da cabeça, galera Então, tipo assim Ela tá funcionando certinho Só que o problema É a parte da cabeça, tá? Então Eles tão tentando corrigir isso É uma model 4D Complicado Mas eles vão conseguir Eu acredito, né? Depois eu vou dar umas dicas pra eles aí Porque eu tenho uma ideia, né? E tipo assim Cada Cada armadura aqui As models foi tudo eu que fiz Menos a do Nova, né? Então Eu posso dar uma dica pra eles aí depois Temos aqui A Gavinha Arqueira Que é uma skin que eu falei pra vocês Que tipo Ela Dá pra você fazer ela Um formato mais feminino, ó Vou colocar ela aqui Agora percebam, galera Que ela é mais fininha aqui, ó No tronco Ela é mais fininha Do que as outras Armaduras femininas Como por exemplo A Câmara Que também é a A Miss Marvel, né? Percebam que ela é mais fininha, galera Tipo Eu, na minha opinião Acho que isso aqui é nível Mode de IPC, entendeu? E ela também tem aqui O negocinho de arcos dela, né? Isso aqui eu fiz na pressa, galera Nas pressas mesmo Eu tô gravando o dia de lançamento Desse átomos Beleza Bom, aqui Ela não adicionou muitas coisas A não ser aqui o poder A não ser aqui a moda, né? Que eu acho que ficou bem show mesmo Olha aqui, ó Eu sei que tá também Não tem muito problema Acho que é só ali na parte de trás No arco, né? O negócio ali Mas Não é muito problema também, né? Bom, convenhamos aí E ela aqui, galera Ela nos dá aqui, ó Visão noturna Velocidade Que é um atributo aí De um ser humano normal E A visão noturna, né? Que ela usa óculos, né? O óculos dela Eu acho que o óculos dela também Ficou bem chato Vou colocar ela aqui, ó Cara, eu tô até agora Impressionado Como é que eu consegui fazer isso, né? Mas Mente brilhante, né, pessoal? Temos aqui o rapazão de ferro Que olha como é que ele fica Do tamanho do lado Uma skin normal Ele fica gigante Gigante mesmo Mas olha aqui, galera Ele tem a ombreirinha dele, né? Isso aqui é típico dos quadrinhos Deixa eu tentar arrumar aqui Típico dos quadrinhos Eu fiz Ele também aqui na parte do peito Tem um pouquinho de volume, ó Nas costas não tem nada Ah, e também as ombreiras dele, né, galera? A ombreira, ó Ela tem um pouquinho de volume a mais, tá? Então, tipo, eu acho isso aqui top pra caramba As perninhas, a perninha de frango mesmo Então, bora refletir aqui a armadura, né? Bom, a armadura dá invisibilidade Todas tem que dar invisibilidade Se é uma armadura buga E, cara, ela não tem velocidade, tá? Ela não tem velocidade Por... Sei lá, eu não quis colocar velocidade Mas ela é uma armadura bem fortinha E pula alto, né? Bom, o JTV2 tava tentando implantar O modo de voo dela, inclusive Passem no canal do JTV2 Parceiro aqui do canal Que tem ajudado a colocar as models Aqui nos nossos addons Beleza? Ele não tem tiro ainda Eu vou adicionar isso pra ele depois Pra ele poder atirar, né? Temos a camela Que é a... Como é que o nome? É a... Miss Marvel, né? Olha como é que ela está também Eu não consegui... Eu não adicionei aquele modelo feminino Até porque o modelo feminino Que eu criei, esse aqui Foi exatamente criado hoje E esse daqui eu não tinha criado ontem, né? Então... Então elas estão num modelo diferente Mas na V3 eu vou adicionar Um negócio diferente Ah, e eu acho que tá faltando Um herói também aqui, né? Deixa eu ver Miss Marvel, Spider-Morale, Celery Não Poxa, eu tinha... Não, sai daqui Eu tinha colocado, galera Eu fiz a model do... 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 Icano, né? O Icano Sei lá como é que vocês chamam Só que eu não coloquei Acabei esquecendo de colocar Então peço mil desculpas Porque tem gente querendo que eu adicionasse ele Mas na V3 eu adiciono ele, galera Eu prometo Vamos ver a camela pra gente ver Ela fica grandinha, né? Ela é altinha até A caramba E ela é bem forte também Tá? Não adicionei muitos efeitos Pra ficar um negócio mais básico, né? E por último temos o Miles Morales Homem-Aranhas Morales Pra quem não sabe Essa model aqui Essa skin aqui, né? No caso é do Aranha 2099 Então passe no canal dele Que também é o mesmo desenvolvedor Desenvolvedor daquele Nova, tá? E também tá fazendo a parte da Sigma Studios Sigma Films aí, né? E trazendo algumas séries novas lá Como Homem-Aranha e Nova Que vai sair em breve E, cara Ué, ele tá bugadinho Ah, por causa da minha armadura Ele tá meio bugado, né? Porque eu não coloquei invisibilidade Mas ele não vai dificultar tanto Tipo assim, galera, ó Ele não muda muita coisa, né? Fora ali o queixo Domenico Ferro Que tá pra fora, né? Domenico Ferro não Do rapaz de ferro Galera, detalhe que eu esqueci De mencionar pra vocês Já encerrando o vídeo aqui, né? Então, galera Detalhe que eu havia esquecido De falar pra vocês É que esses heróis Tem todos tem Craft, tá? Então você vai poder jogar No Survival, beleza? Então vamos aqui, ó Vamos aqui pegar Craft Table No caso eu deixo Colocar no Game Mode Zero de novo Beleza, galera Estamos sobrevivência Todas essas armaduras Tem Craft, pessoal Então você pode estar jogando aí No seu Survival, lógico Aqui não tem nenhum item adicional Pra você fazer as armaduras Então elas estão mais básicas, ó Você juntando esses itens Você consegue fazer a armadura Que deixou o addon mais top, né? Quem quer ver aí addons com craft Todo mundo, né? Praticamente, então Infelizmente o Hulk não tá funcionando Mas o resto tá Então é isso Falou Fui E Tchau 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 Tchau